Boa tarde, queridos e queridas. Estamos aqui na CITA, certo? Uma reunião tão importante, e muito importante para Itabira. É a carência habitacional, e é lógico, e tudo que envolve habitação. Nós vivemos hoje num país onde a carência de habitação, de saneamento básico é muito grande. E precisa e necessita de investimento. E o melhor companheiro, não é propaganda não, o melhor companheiro é a Caixa mesmo. A Caixa Colômbia Federal hoje dá aos municípios algo que muitos anos não tinham. É um financiamento que temos condições de pagar. Itabira é uma cidade privilegiada, mas necessita de muito investimento. O prefeito Marco tem feito isso, e agora a Caixa chega para beneficiar. Nós sabemos que grande parte do que nós recebemos hoje está todo já comprometido. Então nós precisamos buscar, buscar financiamento. E nós sabemos que o tempo, certo, é grande inimigo nosso. Nós temos que trabalhar hoje, para amanhã melhor para você. Por isso que parabenizo a CITA, e parabenizo também a todos os empresários e o grande município que aqui participaram. Um abraço, Deus abençoe a todos.